Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal, se a gente está no Luiz, como vocês vê aqui, barata andando aqui dentro, para tudo quanto é lugar, eu bati um óleo aqui, bati um batido aqui dentro, para matar um pouco das baratas, ainda tem algumas andando aqui ainda, tirar também, matar também, muito barata aí, é assim, então, a parede aí ó, cheia de barata né, o que acontece, o que acontece, aí ó, o que é que faz com as placas, está vendo, elas corroem toda a placa, a urina delas né, a sujeira delas, causa uma série de problemas na placa, em cima da placa assim, então você vai ter que tirar aqui e lavar tudo, aqui está uma outra placa dela, olha como é que está aqui, em cima do microprocessador aí, como é que está de resíduo da barata aí, está vendo, sujeira, quando vocês pegarem assim, vocês tem que tirar fora e lavar com detergente, olha aqui em cima das perninhas dos micos, está tudo sujo, está tudo cheio de coisa de barata, sujeira, aqui na placa, para todo lado também, até dentro do alto-falante, tinha barata aqui, aqui na parte da unidade óptica aqui, estava cheio de barata, aqui ó, nessa parte aqui ó, bati óleo para todo lado aí, para espantar elas, matando a su também, esse white loop aqui, esse desengripante aqui ó, ele também mata barata, entendeu, além dele desengripar, ele dubrificar, ele também mata barata, aqui ó, tem uma aqui dentro, dentro, dentro do alto-falante ó, vou jogar em cima dela, aqui ó, está vendo, daqui a pouco ela está morta, aqui ó, está dentro do alto-falante ó, tá vendo aí, tá, vou deixar assim um pouquinho, daqui a pouquinho ela morre, é, então você tem que fazer isso aí, está vendo, não tem outro jeito, aí tem que tirar as placas tudo para fora, lavar tudo, aqui nessa, até a placa da fonte, que eu vou ter que tirar e lavar tudo também, eu vou ter que desconectar aqui, lavar ela com detergente, lavar isso aqui com detergente, e é bom deixar assim um pouquinho de óleo por dentro, que evita de juntar mais barato, tá, vou dar uma limpada aqui mais ou menos aqui, mas vou deixar um pouquinho do resíduo do óleo, para não juntar mais barato, próximos que vier, já entra e já morre, né, tá bom pessoal, então daqui a pouco eu volto com o vídeo, aí tá pessoal, acabei de lavar as placas, limpar elas, ainda não dormi com o processador, ainda lavei com tina também, sequei, fechei ela, tá funcionando, tá pronto, tá funcionando, funcionou tudo, funcionou o rádio, aqui é a parte do rádio, o CD não funcionou não, eu também não vou mexer não, porque o dono deles que funcionou no rádio para ele tá bom, então o CD já não tá virando mais não, então arrumei o rádio, eu arrumei o USB, ficou funcionando perfeito, então pessoal, aí eu sei que quando vocês pegarem para arrumar, então vocês faz isso, vocês tiram as placas fora, lavam com detergente, depois vocês secam com o secador, secam bem secadinho mesmo, para montar aqui, geralmente funciona, tá bom pessoal, um abraço para todo mundo aí, com Deus, até o próximo vídeo.